e aí galera bom dia o janelão que tá pronto já eu tenho leitor dinho coloquei as vistas in a porta tá sentada aqui é só ajeitar ela mais tarde essa daqui eu já coloquei o trinco na fechadura e aqui é o janelão terminei hoje também é de duas bandas mas é quatro janelas ali tem mais doida fechou 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 ficou só o filé top top é isso aí galera até o próximo vídeo tá meio bagunçado aqui mas é assim ver é nós tchau 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 tchau